Oi meninos e meninos, tudo bom? Eu sou a Letícia e eu sou o Matheus. No vídeo de hoje eu tô aqui com o meu primo Matheus e a gente vai gravar um vídeo muito legal que é Menina vs Menino. Gente, a gente vai fazer um slime muito legal e vocês vão decidir qual slime ficou mais legal e criativo. Então vamos começar? Sim! E aí vocês vão botar, nas meninas ou nos meninos? O meu slime vai ficar lindo. Que cor eu posso pôr? Acho que eu vou pôr o poxo. Fica aí roxo, vai! O Matheus tá indo mais rápido, Letícia. Ele tá indo mais espertinho. Mãe, vai ter uma competição de tempo, né? Mas ele tá mais rápido. Eu acho que os meninos vão sair na frente. Mas quem vão decidir isso? As meninas. Qual slime vai ficar mais criativo? Das meninas? Sim! Ou dos meninos? O Matheus tá na frente. Ele já tá preparando a misturinha, Letícia. Olha o da Letícia, que lindo. Eu acho que eu vou pôr glitter. Tá? Letícia tá misturando um monte de cor no slime dela. Eu quero saber o que é esse slime, Letícia. Eu coloquei vários glitter. Olha o Matheus, tá colocando azul. Olha o do Matheus, que bonito. O glitter é azul. Eu coloco todas as cores de glitter, mas bem bonito. Quando vocês for comprar o glitter, compre isso aqui. Isso aqui é mais bonito, ó. Ai, que bonito. Tá parecendo no Frozen. Olha a minha. A minha tá ficando roxa. Roxa. E do Matheus? Azulzinho. Azulzinho. Eu acho que eu vou pôr um pouco desse rosa aqui. O meu tá. O meu tá tudo na liga, gente. Acho que as meninas estão indo na frente. É, pra quem falou que as meninas estavam indo, né? O que aconteceu com o seu, Matheus? Gente, a slime do Matheus não tá dando. A slime dos meninos ainda não tá ativando direito. Eu não sei o que aconteceu na receitinha dos meninos. Agora das meninas. Tá ótima. Tá ativando? Tá ativando? Oi, Magena. Gente, tá ativando. Gente, que bagunça que faz pra fazer slime. Aham, muita bagunça mesmo. Gente, eu acho que a minha vai ficar errada. Ai, a minha tá ficando boa. Eu pus mais cola pra ficar um pouco mais clara e um pouco de tinta branca. E fica nesse tom aqui. Tá ficando bom, minha. Ela tá um pouco pra gente ser mais tabuinha. Ficar só um pouco de cola. De cola, de cola. Não! Olha o que o Matheus fez, Letícia. Fica com o filho. Uau, Letícia! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Agora vamos mostrar o resultado para vocês. Vou abrir aqui minha slime. Ó, dos meninos. Das meninas. Escrevam nos comentários, gente. Vocês estavam torcendo pra Letícia ou pro Matheus? Olha a da Letícia. Acho que o Matheus pôs muita água boricada. Tá despedaçando a dele. O que importa não foi quem ganhou ou quem perdeu. Pelo menos a gente se divertiu brincando. Só pra mostrar que eu sou legal, eu vou te dar um pedacinho da minha slime. Sim! Não, vai ficar duro. Não vai ser isso. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos aqui no canal. Um super beijo da Letícia. E um super abraço do Matheus. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 E se você quiser que a gente faça a parte 2, escreva aqui nos comentários. Parte 2! Pra ver se a do Matheus dá certo. E fiquem igual a minha Ou melhor que a minha, né? Tchau!